Olá, boa tarde. A gente começa a edição de hoje falando sobre os momentos de tensão, desespero, vividos por uma mulher grávida. Ela que foi mantida refém pelo companheiro em Santa Bárbara do Oeste. O homem acabou baleado durante as negociações com um gato da polícia militar e não resistiu aos ferimentos. Quem acompanha esse caso é o repórter Guilherme Selegato, que está chegando por aqui para trazer mais informações para a gente. Gui, boa tarde a você. Oi, Júlia. Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho no Acontece. Começando a semana com notícia tensa, né? Essa mulher de 32 anos que viveu momentos de muita tensão nesta casa que nós vamos ver aqui agora, nas imagens do cinegrafista Pedro Sardelli, que fica no Jardim Planalto, em Santa Bárbara do Oeste, onde nós falamos ao vivo. Foi neste local em que esta mulher grávida de um mês estava se mantendo ali em cárcere privado pelo próprio companheiro de apenas 28 anos. Segundo a polícia militar, Júlia, o homem estava muito alterado, nervoso, agressivo e dizia a todo instante que só sairia do local morto e também que mataria a companheira, Júlia. O GAT precisou ser acionado para poder fazer uma negociação com este homem. Foram ali pelo menos 20 minutos de negociações, mas negociação essa que acabou com este homem de 28 anos morto, Júlia. Porque a vítima, a mulher de 32 anos, estava sendo muito agredida por ele, segundo a polícia militar. Como não conseguiram chegar em um acordo nesta negociação, as equipes tiveram autorização para poder entrar no local e realizaram então os disparos contra este homem. Foram pelo menos cinco disparos que o atingiu e ele morreu no local, Júlia. Já a vítima, de 32 anos, teve ferimentos na região do braço, das pernas e da cabeça, porque foi agredida constantemente por este homem. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ela segue hospitalizada, mas o estado de saúde dela é estável e não corre risco nem ela e também nem a criança, Júlia. Mas, claro, foi uma situação que chamou muito a atenção dos moradores que não estão acostumados com este tipo de ação aqui pela região, ficaram muito assustados. Na casa vivia aqui o companheiro desta mulher que morava com a mãe dele, um irmão e também algumas crianças. Inclusive, a gente vê aqui que tem um velotrol, uma bicicleta, alguns brinquedos que eram destas crianças, sobrinhos deste homem. A mulher de 32 anos, que era mantida em cárcere privado, vinha aqui aos finais de semana para visitar a família do companheiro. E aí, acabou passando por esta situação totalmente desagradável. Este homem, inclusive, Júlia, já é um homem conhecido na justiça, porque ele tinha ali uma medida protetiva, já expedida contra ele, já tinha passagem por roubo. Então, foi uma situação muito tensa que, claro, assustou os moradores aqui do Jardim Planalto. E essa ação do Gatti aí, tentando essa negociação com ele, acabou com este homem de 28 anos morto. Júlia, eu volto com você. E tocou um assunto muito importante. Essa mulher já tinha uma medida protetiva contra o homem, que já tinha passagens policiais. No momento, então, em que essa mulher foi feita refém, a equipe do Gatti foi acionada. Houve uma tentativa de negociação, como não houve êxito, essa tentativa de negociação. E esse homem estava apresentando uma ameaça para essa mulher grávida de um mês. A equipe da Polícia Militar não teve outra medida a tomar naquele momento, a não ser atirar contra esse homem, que acabou baleado e não resistiu aos ferimentos. Gui, obrigada pelas suas informações. Ótimo trabalho para você e para o Sardelli por aí.